Olá meus amigos, olha só, a receita de hoje é uma receita muito simples, mas muito bacana, feita com poucos ingredientes, aquela sobremesa para aquele dia que você está assim meio cansadinho, quer fazer uma coisa rápida, eu tenho certeza que você vai adorar essa receita, olha só, vem aqui comigo, eu já tenho aqui, eu estou com leite condensado, eu vou colocar para essa receita limão siciliano, pois é, não se preocupa não com os ingredientes, né, que eu deixo aí na descrição do vídeo para você, tá, bem tudo detalhado aí, aliás, não deixa dar uma olhada na descrição do vídeo, porque eu sempre trago alguma dica, alguma coisa que eu esqueci aqui, olha só, eu coloquei aqui uma caixinha daquele leite condensado, eu vou espremer aqui mais ou menos um limão siciliano, tá, se ele for muito grande, você nem coloca todo, para não correr o risco de ficar muito ralinho, tá, deixa eu colocar aqui, ó, eu vou cortar ele aqui ao meio, porque ele vai ficar difícil de passar, né, eu quero passar aqui nesse equipamentozinho aqui, se não tiver, não tem problema não, você pode passar na mão mesmo, né, só tenha cuidado para não cair ali a semente, tá, vou colocar aqui um limão siciliano, essa é uma receita muito bacana para você fazer aí, para a criançada, você que tem filho aí, né, que tem a vovó que tem o netinho, quer fazer uma receita rapidinho ali, olha só, eu vou colocar um pouquinho da raspa do limão, eu já gosto de colocar um pouquinho da raspa do limão aqui, olha só, vou colocar um pouquinho aqui, eu acho que dá um saborzinho todo especial e no final eu coloco mais um pouquinho bocinho, você deve estar se perguntando aí, eu posso fazer com o limão comum, que não seja o siciliano? Pode, porém, o limão comum, ele corre o risco de amargar mais, né, então é melhor que você realmente consiga, se possível, faça com o limão siciliano. Aqui que é como fazer agora, eu vou pegar e vou mexer bastante, ó, você veja só que o limão ele dá um toque diferente aqui no leite condensado, você vai mexer, não precisa nem usar o liquidador, não precisa nada disso, ó, ele já dá uma incorporada, já começa a engrossar um pouco o leite condensado. Vou batê-lo aqui um pouquinho, vou deixar na geladeira, aí vou pegar o chocolate, olha só, o chocolate tem duas formas de você fazer, você pode pegar, eu estou usando aqui 100g de chocolate em barra, olha só gente, esse chocolatezinho aqui em barra aqui, meio amargo, por quê? Por que meio amargo? Porque quando você coloca o chocolate meio amargo junto com o leite condensado, dá um contraste e não fica aquela sobremesa tão doce. Você pode derreter ele tanto no banho-maria, eu colocaria uma panelinha aqui agora, um pouco de água e ia derretendo aos poucos, ou eu posso colocar no micro-ondas. No micro-ondas é o seguinte, você vai levar no micro-ondas 10 segundos, você tira, mexe um pouquinho, coloca 10 segundos, tira, mexe um pouquinho. Olha só, estou colocando aqui no micro-ondas, olha só que interessante, você não pode simplesmente colocar lá e não mexer, porque... Olha só gente, quando o chocolate já está aqui quase derretido, aí eu coloco duas colheres de creme de leite, duas a três colheres de creme de leite, você não pode colocar muito também, porque vai correr o risco da sua sobremesa ficar o teu creme, que na verdade é o creme de chocolate com limão, ela fica muito ralinha, aí você mexe mais um pouquinho, volta o micro-ondas um pouquinho e pronto, vai estar pronto. Olha só gente, eu já derreti o nosso chocolate lá, agora é só colocar aqui, ele está um pouquinho aquecido, mas é interessante você colocar ele já frio, e aí não tem segredo, essa sobremesa é uma sobremesa simples, você vai deixar ele aqui, lembrando que você poderia ter derretido o chocolate também no banho-maria, e aí é só você mexer aqui, mexer bastante, e você vai colocar numa travessa, levar à geladeira por duas horas antes de servir, ou você vai levar ao freezer, ao freezer por meia hora, daqui a pouco eu vou te mostrar ela quando já tiver geladinha, para você ver, a gente vai finalizar ela com limão siciliano. Achei a nossa sobremesa, gelando aqui no freezer, eu deixei aqui mais ou menos 15 minutos, de 15 a 20 minutos, porque eu coloquei no freezer, se você quiser colocar na geladeira, você deixa de uma hora, uma hora e meia, é o suficiente para você servir. Aqui no final eu coloco umas raspinhas de limão siciliano aqui por cima, vai dar um toquezinho todo especial, você deve estar se perguntando, poxa Marco, mas isso aí parece mais uma sobremesa de chocolate, mas é na verdade, a ideia é essa, só que tem um detalhe gente, o fato de você colocar o limão siciliano aqui no meio, ele dá um toque tão especial, quando você comer, aí juntou o chocolate meio amargo com o leite condensado e o azedinho do limão vai ficar perfeito, mas perfeito mesmo, você não tem noção de como isso aqui fica bacaninha, tá? Olha só gente, aqui está pronta a nossa sobremesa, a sobremesa feita com limão e chocolate, eu chamo isso aqui de creme de chocolate com limão, eu costumo chamar essa sobremesa disso aqui, uma sobremesa muito simples, que você faz aí naquele momento que você está apressado, uma coisinha rapidinha ali para a criançada, comer aí no final de semana, essa quantidade que eu fiz aí dá suficiente para você servir de 4 a 5 pessoas, comendo ali em cada um 3 colheres, né? É suficiente, você vê que ele não rende tanto realmente, ele não rende muito, mas ele é uma quantidade suficiente para você servir aí de 3 a 4 pessoas. Olha só, essa foi mais uma receita feita com muito carinho para você, se você está passando aqui por acaso, não é inscrito no canal, não tem segredo, aí no final apareceu uma bola aqui com a minha foto, é só clicar nessa bolinha que você já vai estar se inscrevendo no canal. Ative o sininho que toda semana tem um vídeo novo para você, especificamente aos domingos. A você que já é inscrito, muito obrigado, eu te aguardo no próximo vídeo.